Música Alô? Você usa o livro? Bem-vindo ao incroyable universo AVEC ELIZA Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman, criadora do AVEC ELIZA E hoje eu preciso explicar pra vocês Por que as pessoas acham que eu sou tão mal-humorada? Na verdade, esses jovens de hoje em dia me tiram do céu Vocês não sabem o que aconteceu outro dia Olha só Bom, eu vou ler um livro Se eu trouxe como ler a internet Como entrar em uma emissão de tele Vocês precisam de uma vez por todas Aprender a usar as preposições com cada coisa Afinal, cada coisa tem o seu lugar certinho na língua Por exemplo, a preposição A gente sabe que dom significa dentro Mas quando eu quero falar de informações Eu falaria Tudo que for um volume Eu vou falar dom Você quer mais um exemplo pra entender de uma vez por todas? Então a gente fala Dans un livre Dans un diccionaire Dans le journal Dans un magazine Magazine E não magasin E dans l'ordinateur Parce que nous considérons la machine Agora Anote isso para você não esquecer mais Sur É usado quando a gente pensa em superfície Por exemplo A gente pensa na superfície da internet Por exemplo Uma superfície da página web Então eu falo Sur internet Je vu sur WhatsApp Sur Instagram Sur Facebook Sur internet Sur la liste Sur la page Sur L'ordinateur Pois é Quando a gente considera A superfície da tela do computador A gente fala sur l'ordinateur E quando usamos o A A A Nós usamos o A Quando nós nos referimos a rádio ou a televisão Então você não esquecerá mais disso Mas ainda assim A gente fala Dans une emission de radio Dans le journal de 20h Pois é A língua é cheia dessas coisas Que a gente nunca entende o porquê Você usa o livro? Cette vidéo a été faite por Paola Lima Merci Paola Lima De haver vu cette vidéo E écrit dans les commentaires Un exemple Avec chaque frase Cada um de vocês agora Vai escrever Uma frase aqui nos comentários Enquanto isso Eu vou estudar música Vous avez vu ça? Se inscreva no meu canal E não esquece de ativar o sininho Para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar E mergulhar de vez na língua E na cultura francesa C'est parti? Allez, venez! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL